Muita fé, a batalha multipliquei dos falsos, falsos que encostam já me afastei Um presente pra mulher que sempre amei, uma casa minha mãe, será que acertei? Não perca seu tempo, vim me engorando, que o pai esse ano tá cheio de plano As inteligentes se destacando, e as com conteúdo me interessando Me perguntam se o sonho é na vida do ano, mas infelizmente traho outros planos Porque no momento não tô gastando, minha meta é ficar aí com esse ano E talvez por ser um menino de favela, achar que minha mente é movida a rela Poderia tá ilugindo várias delas, mas tenho minhas metas e o progresso não espera Muita fé, a batalha multipliquei dos falsos, falsos que encostam já me afastei Um presente pra mulher que sempre amei, agradei, agradei que eu sei Muita fé, a batalha multipliquei dos falsos, falsos que encostam já me afastei Um presente pra mulher que sempre amei, agradei, agradei que eu sei Muita fé, a batalha multipliquei dos falsos, falsos que encostam já me afastei Um presente pra mulher que sempre amei, agradei, agradei que eu sei Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Muita fé, a batalha multipliquei Dos falsos, falsos que encostam já me afastei Um presente pra mulher que sempre amei Uma casa minha mãe, será que acertei? Não perca seu tempo, vim me engorando Que o pai esse ano tá cheio de plano As inteligentes se destacando E as com conteúdo me interessando Me perguntam se o sonho é na vida do ano Mas infelizmente tenho outros planos Porque no momento não tô gastando Minha meta é ficar aí com esse ano E talvez por ser um menino de favela Achar que minha mente é movida à rela Poderia tá ilugindo várias delas Mas tenho minhas metas e o progresso não espera Muita fé, a batalha multipliquei Dos falsos, falsos que encostam já me afastei Um presente pra mulher que sempre amei Agradei, agradei que eu sei Muita fé, a batalha multipliquei Dos falsos, falsos que encostam já me afastei Um presente pra mulher que sempre amei Agradei, agradei que eu sei Muita fé, a batalha multipliquei Dos falsos, falsos que encostam já me afastei Um presente pra mulher que sempre amei Agradei, agradei que eu sei Mais uma do DJ Pedro Pedro, vai dar certo Agradei, agradei que eu sei